Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos ver a atualização aqui das minhas avencas e eu vou mostrar para vocês também como eu faço a adubação das avencas. Eu tenho algumas avencas que eu adquiri recente, essa é uma delas e aqui olha, eu tenho essas avencas, essas eu adquiri recente, foi na última comprinha do Carrefour, vou estar deixando o link aí do vídeo da minha última comprinha aí na descrição desse vídeo. Nessa última comprinha eu adquiri essas quatro avencas, elas estão assim, olha que maravilhosas. Essas eu replantei, eu não fiz adubação, tem o que? Eu acredito que tem mais ou menos um mês que eu fiz o replante dessas avencas, então hoje eu vou estar fazendo a adubação e eu tenho essas, essas maiores E essas eu vou estar fazendo a reposição do substrato. Eu vou estar repondo aqui o substrato que já faz bastante tempo que eu fiz o replante delas. Para fazer a adubação eu vou usar o esterco bovino. Vamos começar aqui pela reposição do substrato. Eu vou usar uma medida de esterco bovino curtido, mais duas medidas de terra vegetal e eu vou usar também uma colher de sopa, que é essa medida, essa medida maior, de torta de mamona. É torta de mamona com farinha de osso. E olha, nós vamos misturar. E aqui, olha, eu vou acrescentar duas medidas dessas, duas pazinhas aqui de substrato. Duas medidas do substrato. Duas medidas do substrato em cada vaso. Agora vamos colocar nessa aqui. Aqui eu tenho mais uma avenca. Olha, essa aqui, ela está maravilhosa. Essa aqui também eu vou fazer, vou complementar o substrato com a adubação. Aqui, olha, gente. Geralmente a adubação eu faço a cada seis meses. Ou quando baixo o substrato, como vocês viram, o substrato estava bem baixo. Porque já tem bastante tempo que eu plantei essas avencas nesses vasos. E a rega, a rega eu faço nessa época, geralmente uma vez ao dia. E dependendo aí do clima, do calor, quando o clima está muito seco, que está ventando muito, eu faço duas regas. Uma rega pela manhã e uma rega no final do dia. Mais uma rega. Mais uma rega. Vou estar colocando. Esse aqui até que não baixou muito. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui da adubação. Aí, em seguida, já vou fazer uma rega. E agora eu quero mostrar para vocês como eu vou adubar as outras. Então, agora eu vou fazer a adubação dessas. Para fazer a adubação, eu vou usar três litros de água. E vou usar a torta de mamona com farinha de osso. Aqui, em três litros de água, eu vou colocar duas colheres, medida de torta de mamona. Aí aqui é só misturar e fazer a rega. Essa adubação também eu faço a cada seis meses. Aqui, olha. Uma adubação aí muito simples. Para deixar aí suas avencas com a folhagem linda, bem viçosa. E aqui, pessoal. Então, sobrou um pouco aqui do adubo. E eu vou usar aqui nessas samambaias. Que eu tenho algumas samambaias. Aqui, olha. Que eu replantei há pouco tempo. E aqui, como os vasos são maiores, eu vou usar duas medidas dessas em cada vaso. Essa aqui é a que eu adubei há pouco. Então, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Vamos finalizar vendo as avencas. Essas ficam aqui na minha área de serviço, aqui nessa mureta. Olha, elas estão assim, bem bonitas. Mas, como eu fiz a adubação daqui a mais ou menos um ou dois meses. Eu volto aí com vocês fazendo uma outra atualização. Mostrando para vocês o desenvolvimento delas depois da adubação. Então, aqui ficam esses quatro vasinhos. E aqui eu já aproveitei para estar fazendo uma mudança aqui. Troquei elas de lugar. Vou mostrar aqui para vocês como ficaram. Gente, aqui depois da poda da graviola, está pegando um pouco de sol aqui no quintal. Eu precisei estar trocando elas de lugar novamente. Trouxe elas para cá, olha. Para esse canto. E aqui elas ainda vão pegar um pouquinho de sol, mas é muito pouco. Trouxe essa arara para cá. E coloquei elas aqui, olha. Como vocês podem ver aí, olha. Pego algumas frestas de sol, mas elas não estão mais pegando sol quente da tarde ali onde elas estavam. Já aproveitei e fiz o replante dessa asplênio. Essa asplênio aqui eu adquiri há poucos dias. Plantei ela aqui nesse vaso maior. Gente, aqui ficou esse canto assim, olha. Tem essas samambaias aqui. Esse canto aqui é o local onde pega menos sol. Aqui ficaram essas samambaias. Tem a samambaia chorona e as avencas. E agora eu quero mostrar para vocês mais um replante que eu fiz. Eu aproveitei e já replantei aqui essa mini samambaia. Que ela estava muito precisando de replante. Plantei ela aqui nesse vaso. Esse vaso aqui eu fiz com garrafa pet. Está precisando também de uma poda. Como vocês podem ver, tem algumas folhas secas. Depois vou estar fazendo uma poda nela. E ficou assim, olha. Um espaço bem maior. Agora ela vai se desenvolver mais. E também replantei asplênio. Asplênio. Gente, olha. Plantei asplênio aqui nesse vaso. Esse vaso eu reformei há algum tempo. Então eu plantei essa asplênio. O vaso é bem maior que o vaso em que ela estava. Com certeza ela vai crescer. Agora vai desenvolver um pouco mais. Aqui nesse vaso maior. Olha como ficou. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando para vocês aí como eu adubo aí as minhas avencas. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.